E aí, voltando aqui com mais um Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, Ultimate Plus. Hoje é tão bizarro. Vamos começar aqui o modo aventura, ver o que tem de mais nesse modo aqui. Como a história a gente já terminou, vamos ver o modo aventura aqui. Tem por cento dos unidos. Pelo menos o load desse não é tão demorado. Porque o último que saiu era um load infinito. Pra tudo tinha load. A carinha do Kakashi dele. Não chegaram nem a fazer a cara do Danzo. Não deu tempo. É, né? Coitado do cara que tinha que fazer as instaxes. Então sabia o que tinha que fazer. Né? Você realmente está aí comigo? Não. Não. Eu ficaria preocupada se fosse sozinha. Eu posso ficar longe. Eu vou saber. Eu só estou transportando uma carga. Isso é o próprio dano, hein? Por que suporta se fosse um pulmão? Nós temos o dia livre hoje. Podemos usar o nosso tempo livre pra fazer o que quisermos. Já está, Hinata? Ah, talvez isso seja uma má ideia. É, estou oferecido. Não, não tem nada de mal nisso. Então pare de falar. Só porque agora ele é um herói. Vamos lá. Eu faço que te abandonei de novo. Bom. Por enquanto tudo bem. Nossa, Hinata. Essa é a chance perfeita de melhorar seu relacionamento com ele. Ah, certo. Não se preocupe. Vou te ajudar com o que precisar. Ah, no jogo fizeram um peitinho pra ela minúsculo. Então nada vai acontecer. Cinco países perceberam que a Hinata gosta do Naruto, mas ele não. Né? É incrível a burrice do Naruto. Eu já sei o que quero. Agora, eu só preciso seguir em frente. Meu dedo está coçando pra me cortar isso. Não. E então, suas jornadas começam. Tem algumas coisas ricas no... no Darui? Me desculpem. Meu Deus, esse aqui... O que é isso, rapaz? Eu estou ficando meio confuso. Estou falando para mim praticamente? É, não tem áudio nessa parada aí. Por que ele está mexendo na boca? Sei. Ah, ali o Naruto já está com o braço comido já. É, então a gente sabe que é depois que foi. É. Pode procurar uma missão aí. Pega de uma carta. Rokagi, blá blá blá, não sei o que. Cliente Kakashi. Beleza. Vamos ver. Aqui se resume isso. Depois de ser um herói, ele... É, agora é carteiro. Manda... Manda... Não tinha o Avis para fazer isso? É, realmente tinha, né? Mas essa mensagem é tão importante que tem que eu... Tem que o herói dos heróis tem que fazer um serviço... Né? Você vê, está fácil para ninguém. A crise no Japão está fora. Né? Vamos ver o que esse povo tem para falar. Ah, tédio. Isso é uma boa chance de treinar um pouco. Sem ferro já já era. Chega aí, mano. Para você participar do vídeo. Senta aí. Meu filho aqui, chegando aqui, ó. Para dar a opinião dele. Melhor comentarista do YouTube. É isso aí. Ganho até do Felipe Neto. Ah, de novo, meu. Não consigo sair daqui. Vem. Injury que é a única coisa que eu sei fazer bem. Quase ainda vou achar um jeito de usar bem a minha força. Também. Né? Olha. Os raios de sol até que ficou legal. Né? Bem, vamos continuar. Tem alguma coisa aqui também. Para quê? Menos, jogos do Naruto sempre tem esses negocinho de poder andar pela vila e tal. Tem um outro vira 7. Ah, algum sim, né? Eu lembro que o... O 5 era lá. O PlayStation 2. Tem um nome enorme. Agora não vou lembrar. Acho que só deixou um estrão. Acho que era o Shippuden 2 aquele lá. O 2 é o 5. Não tem como saber direito. No Brasil vendia o 2 e o 5 como o mesmo jogo. É porque uma era a versão japonesa, né, meu? Só mudava. E no 5 era... Tinha outras línguas. E o 2 só era só japonês. Eu nunca vi o 3. Olha o Gaia ali, amor. Uma cadeia de fome. Aonde? Onde ele está? E aí, Nude. Essa perna nunca sarou? Não é nem a Tsunade que conseguiu resolver? Não é? Acho que não. Vamos ver o que tem pra dizer aqui. Uma vila pacífica, tranquilidade, um clima alegre. Sim, é o mesmo momento. É o mesmo momento maravilhoso. Como é que ele fez isso com... A cadeia de rodas? Vai saber. Ovo Chakra? Porra, esse bagulho sem áudio me deixa meio triste. Pelo jeito, a gente vai saindo essas caixinhas de texto. É. Eu vou cumprir logo o objetivo. Sem ficar enrolando muito. Novo pedido. Descobrir, eu vou cumprir logo. Um tesouro ninja, o pacote, não sei o que. Hum, aceitar esse? Certo, vamos. Beleza. Eu sei que eu vou achar que você tem um ajudante geral. Né? Também assim não tenho nada para fazer mesmo, não tenho emprego, não tenho namorado, não tenho nada. Eu vou fazer esse trabalho. Né? Por uma kunai. Dá o que? Vai me ensinar a abrir os portões? Veloculta da Folha nível 1, Veloculta da Areia, blá blá blá, País das Ondas. Tá bom, depois a gente vê isso aí. Será que agora o braço do Neroz é igual ao Dancer? Que é a cara que está tirando. Caramba, mano. É um Power Ranger azul. Sim, eu vou até o portão da vila. Vou comprar o Power Ranger azul? Não. Eu vou ter uma kunai lá no mar. Eu vou fazer o... Primeira missão primeiro. Tem um gato aí. Ah, aqui na vila tem piriguete também. Fica subindo. Né? Mas ela ainda está muito vestida. Tá. Ela tem umas madres ali também. Vestida. Eu vou ficar falando com todo mundo. Eu vou ficar falando com todo mundo. Porque é isso é gato que eu estou. Né? E aí... Eu vou ficar falando com todo mundo. Eu vou ficar falando com todo mundo. Eu vou ficar falando com todo mundo. Jovem pra ficar Vila lambida É pra você ver, não tem caminhos pra chegar nas outras vilas Não do Playstation 2 tinha Né Pra você ver E nesse não tem cara E esse jogo Mais de 10 anos depois E esse jogo é só 300.000 giga Não sei nem quantos giga é esse jogo Que ocupa de espaço e não tem Tem 20 personagens iguais Né Tem 10 Naruto 10 Fasco Tudo bem Que né Se colocasse um só Como é que eles iam fazer É ficar Tá faltando muito Eu escolheria as habilidades que era A versão né É Precisa fazer um quadradinho pra cada um Não sei lá Da folha né Do vento né Do demônio Na propriedade Tchau Na casa Na casa branca Né Percebi o que? É sempre o lentão Percebi o que? É sempre o lentão Eu vou para isso Eu vou para isso Eu vou para isso Para isso Eles estão falando Desfumarem Né Eu vou para isso 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 Eu vou para o Gain Não, não é? Nossa, ele traz péssimas lembranças, né? Rapaz, você... Até no jogo vai ter flashback igual. É para você ver, meu, como é que é as coisas. Bem, eu ainda não tinha visto como era esse modo, né? Então... Ah, eu não vou editar nada. É assim mesmo. Mas você vai lutar com um cigarro? Não, é muito provável. Nossa, vai ter que lutar uma lembrança. Nada a ver. Precisa ficar desesperada. Nada a ver, meu irmão. E já era. Deixar o cara menos lento. Tem que deixar menos, né? É muito lento hoje. Desculpa. Eu ia levar bastante velocidade. Eu ia andar com o vídeo, meio cagado. Tô gastando à toa. Ha! Pagado! Pegou de novo! Já era. Hoje sobrou um grilo de sangue ainda, meu! Já era. Só foi fácil. Tem um Fzinho ainda. O que? Fragmento de memória. Eu não sei. Deus mei. Na verdade eu não entendi muita coisa ainda disso aqui. Ficamos totalmente machucados. No final eu consegui vencer, mas... Meu anime foi bem mais foda. Pô, ele vira o Shukaku ainda. O Naruto invoca lá o sapão lá. Falta um pouquinho do Shaku e do Abijuku também. Kyuubi. Ele se transforma. Ele se transforma. Faz a gente transformação e transforma o sapo na Kyuubi se não me engano. Era bem menos. É... Purpurino. É. É. Era até simples demais. Tem uma missão ali com aquela velha. Talvez com esse. Acho que eu vou ficar falando com esse povo não. Que bom. Vamos ver lá o que é esse negócio que quer entregar para o Gaara aí. Ele deve fazer essa coisa, mas vai deixar o tempo de se esquentar. E tem que fazer alguma coisa? Apenas uma roda de laranja, mas vai chegar atrás do outro lado. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não é? Não, não. Não, não. É? Não. É? Nossa, só tem uns pequenos deles falando alguma coisa. Ainda é bem cagado Que tipo de pessoa você é, cara? Ainda é bem cagado Ainda é bem cagado Ainda é bem cagado E o pior é que você aparece na frente do boneco e não do cara do teleporte. Mas ta ai, ela não... Ainda mais que ela é uma outra de perto e muito perto até. Que? Não falo o tamanho disso? O que eu esqueci com isso? Volta aqui, cara. Toda hora ele te envenena. Olha! Vem aqui. O que vai acontecer? Você não for. Não desativam eu! Estou doendo! Tá aqui. Ativam eu! É... Realmente essa batalha não tá parecendo interessante. É, não é nem que foi legal, né, mas... Pô... A minha Chilpa que dá, ela fez aula daquilo dela. Sim, foi legal, mas... A Sakura... Ainda tirou um C. A Sakura arrancou a cabeça de um dos bonecos antes de uma porrada. É... A única parte dos poderes que ela não foi noite. É isso que eu tava pensando agora. A única... A única batalha em que ela fez alguma coisa. Ainda o Naruto... E aí... Que incrível. Mereci, né? Hummm... O Naruto poderia ter ficado lá mesmo. Más mesmo o Garou! Garou é um lady... Mais ou menos... É um triangle amoroso? Naruto, Gara e Sasuke. Já virou um polígono esse daí Garoto, Gara, Shaft, Kamaru, Kiba Você tá certo Sei lá, mano Eu vou saber Nossa, então ele já foi aí com todo mundo Ah, perfeito Sei lá Ele vai até outro país Vamos sair do vento andando Todo mundo mesmo sorrir Ah, não Falou que raramente ele vai ali com ela Então, ainda já foi Já foi com ela Quanto tempo tem que fazer isso aí? É o que eu vou saber É o próximo Dificuldade B Demorou que muitos Esses lords Pra ele chegar lá na fila da areia E ainda chegou atrasado Pra você ver, Geosnildo Bem, deixa eu ver aqui O novo evento foi liberado Killer B Hoje Aqui Lá em cima tem um... Tem uma Power Rangers Eu vou enfrentar ele só pra não ficar monótono E pra mim não ter que voltar aqui. Bem, eu devia lutar com o Power Ranger ai meu. Não com o Kanko. Ah, tudo bem vai. Vamo lá. Poxa, é Power Ranger de Kanko. Dá pra ver. Ah, então você pode ver se você quiser. Bem, já que eu posso escolher o que eu quiser. Esse aqui. Vai esse. E vai o Sasuke Kaolho. Quem mais eu posso escolher? Ah, tem dois travados aqui. Eu vou escolher o Killer. Tem um irmão que o nome dele é A. O pai dele também se chama A. Ninguém é excluído. Ele foi chamado de A também. Todo mundo é A. De quem você está falando? Do High Tag, do terceiro e do quarto High Tag. O nome dele não é chamado. Talvez tenha alguma... Uma coisinha a mais. E a... Nossa, esse rasoinha ai é muito pagado. Nossa, meu. É um bagulho de... A luta de classe D esse cara tá pegando assim. É, mas olha esses personagens. Já é como arrumaram o Iruka pela na máquina. Eu não entendi bem. Eu não entendi bem. Eu não entendi bem. Eu vou escolher a minha... É um bagulho. Você não é bom. Vamos! Vamos lá, Sasuke! Eita, bagasper. Isso tudo isso para matar a Temarii? Caramba! Pessoas desregeradas. E ela ainda sobreviveu ainda. Perfeito! Vem que sangrou. Pega. Aí ele consegue se mover. Nossa, meu. Ainda com o risco de perder. Ah! Ah! Para, meu! Perdi ainda! Ah! Não tinha mais sangue! Nãããããão! Como pode, cara? Hum... Ainda sou jogado pra fora do negócio. Vamos de novo aqui. Ah! Meu, meu. Era para parecer eu repetir logo de coisa, tenho que conversar com o cara de novo. Escolhi o Naruto... Escolhi o Naruto mais foda, o Sasuke mais foda e... Perca o Potemaro e o Kankuru, mano. Nem dá pra ver como é que eu tô procurando ela, se nem se sente que só tem Mário Jogando aquelas minis Ah Foi Nossa, cara Nossa, cara Tô imaginando o Kato, perdendo o Pakemary no anime Que tente é te pegar de Vertigo Já toque Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Fala Vai 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 É Não, eu ainda não era um sacerdote de feite. Só. Não era pra isso aí defender qualquer ataque? Não, não. Só serve de feite mesmo, mesmo quando eu defendo. Ele não aprendeu assim instantaneamente com o radar e o óbvio que eu usava isso aí. Então ele só aparece com o Femmoscoto. Pelo menos no mangá. O radar eu absoluto usava pra atacar, pra defender. Porra? Meu... Não tem mais chakra. Mas... Não acredito cara, vou perder de novo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não tem mais chakra. Não tem mais chakra. Mas... Não tem mais chakra quando bleu. Não tem mais chakra. Não tem mais chakra. Um... 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 Para não eliminar. Um... 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 Como você não esperava? Eles não sabem que o Naruto era o herói da vida ou se ele venceu o cara que destruiu a vida inteira? Teoricamente era o líder da Hatsuki Teorias e teorias Os personagens vão gemer Parece que sim Eu to passando muito rápido, não vai dar tempo de ninguém ler isso ai Tem que ficar pausando Né? Aaaaaah Bem, ta beleza aqui Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não ficar muito grande Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau